Você chegou tão de repente, abstrato e tão real Me envolveu suavemente, tudo fora do normal Anjo do céu, estrela do mar, tem cor de mel teu olhar Mas com sorriso pra me enlouquecer, se fecho os olhos eu posso te ver Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu e colei dentro de um coração Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu e colei dentro de um coração Você chegou tão de repente, abstrato e tão real Me envolveu suavemente, tudo fora do normal Anjo do céu, estrela do mar, tem cor de mel teu olhar Passa um sorriso pra me enlouquecer, se fecho os olhos eu posso te ver Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu e colei dentro de um coração Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu e colei dentro de um coração Ótimo que você têm! Obrigado.